O piso de um imóvel, onde funciona um bar, acabou desabando, gente. Agora preste atenção, deixou pelo menos três, três, tô falando de três pessoas bastante feridas. Eu tenho uma reportagem completa, vejam só como ficou lá. Olha essas imagens. Pelas imagens dá pra você ter pelo menos uma noção, não dá? Mas eu tenho uma reportagem completa que vai explicar tudo, como tudo aconteceu e também como foram feitos os atendimentos. Na tela do povo, vamos lá. Na hora do acidente, quatro pessoas estavam no comércio. O dono do bar, além de três clientes, o chão cedeu e eles foram parar debaixo dos escombros. Fernando, de 54 anos, teve apenas escoriações e foi liberado para casa após passar a noite no hospital. Não senti nada. Quando eu dei para o círculo, já estava caído lá embaixo. Foi a coisa de segunda, assim. O prado entra lá dentro. Eu tô bem, graças a Deus. Nasceu de novo? Nasci de novo. No fim da manhã, foi a vez de seu Miguel receber alta. Ele foi abraçado pela esposa, que estava preocupada e sem notícias. Olha, eu só vi um estalo. Eu tenho descendo. Não vi mais nada. Este veículo, que estava guardado na garagem, ao lado do comércio. O carro foi parar lá embaixo. Ele está preso ali e, segundo informações do dono, ele não tem seguro. Eu estava desempregado, né? Voltei a trabalhar agora. Tem o quê? Tem um mês, né? O carro sem seguro, tentando colocar as coisas em ordem para ver se fazemos seguro. Depois do susto, ficou o alívio e a esperança de recuperar o que foi perdido. Fazer o quê? Recomeçar de novo. É recomeçar. Graças a Deus, tem como recomeçar. Dura é quando perde a vida, né, Renan? Que não tem como recomeçar, né? Agora, quando é só bem material, a gente recupera. E fazer bem feito agora. Fazer uma estrutura mais sólida, mais compacta, para não voltar a ceder. Agora, a imagem é simplesmente impressionante, ó. O buraco ali engoliu o veículo, como vocês estão acompanhando agora, na tela do nosso programa.